No canto vermelho, seu cançalho, da cidade de Jardim, da primeira Refúgio, Patrick Henrique Jujudo, em seu capital, 22 anos, 16 anos, 6 derrotas, um membro de uma grande criatura, 27 anos, fechou 75 anos, Travados, Fiscar de Alvarez! E aí galera, eu sou o Fiscar de Andrade, estou aqui com vocês na minha TV, vou contar um pouco da minha história para vocês. A arte marcial eu tenho cerca de 20 anos, comecei com 5 anos, meu pai me colocou no judô, para dar uma certa disciplina, extravasar um pouco da energia, assim, sempre foi um superativo, assim, hiperativo, né? Então, na escola, não parava, conversava muito, o dia todo brincando, correndo, correndo para cá, então me colocou na associação de judô jalesense, lá com o sensei gordo, lá no interior de São Paulo. Hoje eu comecei a treinar e fui pegando gol. Porque na arte marcial em si, você é obrigado a seguir uma certa hierarquia, principalmente a arte marcial japonesa, é bem rígido. Então, às vezes a gente aprotava na escola e ia pagar lá na academia, que aí o pai botava para o sensei e ele te colocava de castigo dentro da academia. Então você procurava andar na linha, quem brigava estava fora, tinha várias coisas, então você procurava andar na linha mesmo, porque você pegava gosto pelo esporte e não queria sair, não queria deixar de estar naquele meio. Então você ia respeitando a hierarquia e ia crescendo com isso, né? Obrigado. 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 Beatriz de Deus.